Boa tarde, família linda! Tudo bem com vocês? Espero que hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer nosso Senhor. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês, vai! Grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amorinhos. Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos mostrar as nossas compras do mês, né? De junho, né, Sarinha? Sim. Gente, é isso mesmo. É um momento maravilhoso, gente. Eu gosto de ir para supermercado, fazer compra. Então, vem compartilhar com vocês. Tem gente que gosta, gente. Eu particularmente gosto muito de assistir vídeo de comprinhas. Não sei se vocês gostam. Comenta aí nos comentários. Então, vem compartilhar com vocês minha compra no mês de junho. Então, vamos lá. Aqui tem... Vou começar por o começo, né, pessoal? Aqui tem uma goma de mandioca que a gente consome bastante aqui nas receitinhas. E diariamente foi R$ 6,50. Esse trigo aqui eu comprei ele com fermento porque eu quero fazer receitinha. Aí tem que ter ele com fermento. Foi R$ 3,20. Gente, aqui na minha cidade, comentando nada de vocês, arroz está muito caro, gente. Muito caro mesmo. Aí eu comprei esse fardo. Aqui tem 10... Um 10 pacotinho. Cada pacotinho tem 1kg. Então, eu comprei 10. Saiu por R$ 36,00. Esse é o arroz pop. Eu gostei de comer ele o mês passado. Mas o mês passado era de 1,5kg. Mas está muito caro os arroz, viu? Porque os arroz baratos não presta a gente sem comprar os caros. Gente, no final desse vídeo eu vou falar quanto foi a minha compra inteira do mês. Então, vocês ficam ligadinhos até o final do vídeo. Eu vou falar pra vocês, tá? Então, eu já falei que o arroz... Porque, gente, já que você consome 10kg de arroz, não é porque ainda tem 5 aqui de baixo. Então, tem 5 aqui com mais 10 e não faz 15. Tipo assim, gente. As coisas que vocês não verem aqui da cesta básica de todo mundo que come, né? Todo ser humano é porque eu ainda tenho. Então, se eu tenho, eu não comprei. Bora dizer. As bolachas da Sarinha ainda tem uns 5 tabletes. Então, eu não comprei. Porque ela está deixando de consumir. Então, eu não comprei nem biscoito, nem massa de cuscuz que eu ainda tenho também. Então, vamos lá, gente. O vilão daqui. Gente, comenta nos comentários o que aqui na casa de vocês mais consomem aqui. O que mais consome é leite. Eu pensei que quando o meu menino crescesse, ia diminuir o tanto de leite. Mas não diminuiu, gente. Olha. O Piracanjuba. Ele estava na promoção, gente. Olha a promoção que estava. 3. 3 não. 4,50. 4,50. Então, quanto leite vai ter aqui, gente? Então, aqui eu comprei 15 pacotes, tá? Porque se eu for contar um por um, o vídeo vai ficar muito longo. Então, aqui tem 15. Tem mês que dá. Os 15 pro mês dá. Tem mês que não, né, Sarinha? Sim. Gente, aqui eu achei esse canjão lá. Que às vezes a pessoa está querendo comer uma sopinha à noite. Estava 2,50. Canjão com arroz. Eu não sei se já tem pedacinhos de que aqui dentro. Eu sei que eu comprei pra experimentar. Aqui eu comprei esse açúcar refinado pra as receitas, que às vezes eu vou fazer receita e preciso de açúcar refinado. E eu não tinha. Então, eu comprei. Foi 4... Quais 4 reais? 3,80. Isso aqui eu já só comprei 2 açúcares desse porque eu ainda tenho 4 pacotes. Cada açúcar desse foi 2,20. Esse aqui, gente, eu comprei. Esse açúcar disse que ele é bom. Diz que ele é mais saudável do que esse. Então, a gente comprou pra adoçar café. Vou ficar adoçando com esse. Então, eu comprei 2. Ele é mais em... Quais 3 reais o quilo desse. Aqui, gente, eu gosto de consumir esse café. Não sei se Sarinha gosta ou não, Sarinha. Ultimamente, Sarinha tá gostando mais desse nome. Tá gostando mais do solúvel. Então, eu comprei 2 cafés maratá. Gente, esse café aqui é tão antigo, do tempo da minha avó, que eu morava com ela. Aí, ela sempre faz esse café. Eu acho ele forte. Então, eu comprei 2. Foi 3,20 cada um. E comprei esse aqui, que diz que é aqui da nossa... Da nossa... Aqui da nossa região. Aí, aqui tá extra forte. Ele tava na promoção. Esse aqui tava 3,20. Esse aqui tava 2,99. Então, eu consumo 3 cafés desse por mês. Começa nesse comentário. Vocês comem... Depois vai ser a parte de limpeza. Vocês consomem muito café. Assim como eu, gente. Eu acho que aqui a gente consome demais. 3 cafés. Aí, esse coquinho ralado aqui, gente. Foi 5 reais. Ele vem tipo flocadinho pras receitas. Aqui, gente. Eu comprei. Eu nunca tinha visto pipoca lá. Como a Sarinha gosta muito de pipoca, né, Sarinha? Sim. Às vezes a gente tá assistindo à noite ali. Aí, ó. Esse aqui, ó. Cada uma foi 2 reais, gente. Ela ainda agora já comeu 1. Mas você tá dizendo o que, Sarinha? Ela ainda agora comeu 1 doce, gente. Porque a gente terminou de almoçar. E a gente achou boa. Só em não ter aquele T, né, Sarinha? Uhum. Quer dizer que é saudável. Olha. Eu gostei bastante a gente comer 1 doce. Essa aqui tá dizendo, Sarinha, que tem amendoim, ó. Com amendoim. É o mesmo que eu tava comendo. É, não? É? Essa aí é. Deixa eu ver se é de sal. Essa aqui é de sal. Eu vou ter colocado mais de sal, gente, ó. Aqui tá dizendo que é com sal marinho. Então, eu coloquei 4. Zero gordura e sem glúten. Na intenção, é 1 pacada. A Sarinha já comeu 1 dela, né, Sarinha? Então, pessoal. Vamos voltar aqui, ó. Real, mas, gente, eu coloquei um sachêzinho. Porque eu já tenho o vidrinho. Então, eu sempre compro os sachêzinho que sai mais em conta. Esse elefante aqui, a amiga falou que ele é muito bom. Então, eu comprei pra experimentar, ó. Ele é um extrato de tomate do elefante. Ela disse que é muito bom. Um beijo, minha linda. Pra todos vocês que me acompanham também diariamente, gente. Olha, eu comprei um ketchup. Gente, eu não gosto de ketchup. Eu acho que ele tá latindo lá. Ele tá querendo sair. Ele tá querendo entrar. Eu não gosto de ketchup, gente. Isso aqui mais é pro Matheus e pra Sarinha. Ele é picante, foi. Eu não lembro o valor dele. Ah, feijão, gente. Aqui na minha região, feijão tá caro. Olha, R$6,50. Esse feijão. Essa marca aqui, gente. Aqui da região de onde eu moro. É o ideal. Feijão sempre verde. Eu gosto desses do caroção, que ele fica o feijão bem vermelhinho. R$6,50. Aqui, pessoal, quando eu vi que eu gosto de tacar essas coisinhas baratas e bonitas pro canal, aí eu fiquei em dúvida. Eu ia trazer duas, como vocês estão vendo. Ó, zeradinho. Era R$2,50. Será que eu levo vermelha? Será que eu levo transparente? Conclusão, trouxe um pazinho. Não tá bonitinho, Sarinha? Tá lindo. Então, eu comprei, gente. Eu pensei que era vidro quando eu vi assim, ó. Quem viu, eu pensei que é vidro, gente. Mas é tipo aquele plástico seco. Então, tava aqui. Aqui, gente, na hora que eu vi, eu gosto muito de abacaxi, né? Aí eu comprei um sorvetezinho, pedaços de abacaxi. Foi R$9,90. Aqui é as luvas, gente. Pra às vezes, quando eu vou fazer uma receita, que precisa colocar a mão na massa, eu vou me acostumar a usar elas. Dessas luvinhas aqui, ó. Tava R$2,90. Esse óleo, gente, eu tava caçando aquele óleo, eu servi. Eu não achei. Eu comprei esse aqui pra ver se presta. Foi R$11,90. Olha, Sarinha, um óleozinho pra nós. Que cheiro. Ele é de cabelo, gente. Tinha um desse tipo aqui, ó. Sete óleos junto, então. Já já vou lavar e passar pra ver como fica. Deixa eu colocar pra cá. Deixa eu ver onde foi. Ah, aqui as granolas, gente. Eu tinha colocado uma e pensei que não tinha e coloquei outra. Então, veio duas granolas, mas era pra vir só uma. Cada granola dessa é R$6,50. Porque eu gosto de comer granola, gente. Não sei, mas é só eu mesma aqui de casa que gosto. Eu gosto de colocar no leite e no iogurte. Sarinha não gosta não, né, Sarinha? Gosto. Então, essa aqui é com banana e essa aqui é light. Então, a Sarinha vai gostar mais dessa. Pra tomar com leite, Sarinha, com mingauzinha é bom. Tá bom. Tem até pedacinho de maçã. Então, foi R$6,50. Aqui tem um óleo, gente. De girassol, foi R$5,20. Então, esse aqui eu já falei, né? Gente, aqui, Sarinha, vai ter que... Faz aqui, gente, com o peixe que eu comprei. Esse peixe, ele é o peixe branquinho. Dá de vocês ler o nome, ó. Branquinho. Foi R$13,12. Aqui eu comprei uma lasanha. Eu comprei, ela tá congelada, R$7,50. Vou ter que levar. Eu aqui dá de ver, não, né, Sarinha? Dá, dá de ver. Dá de ver. Gente, aqui foi isca de peixe que eu comprei. Eu achei baratinha essas isquinhas de peixe, ó. Isca de peixe. Aí eu comprei. Eu nunca tinha visto. Foi R$9,90. Vamos ver se prestou ou não. Comprei mais coisa pra experimentar. E aqui eu comprei uma bandejinha dessa, que a Sarinha diz que tá com a pele de comer misturadinho, né, Sarinha? Sim. Então, eu comprei, ó. R$5,46. Aqui, gente, é gel. Gel pras mãos. A gente sempre tem que ter, né? Pra esse período que a gente tá passando. Por pé em Deus, vai passar isso tudo. Sempre eu coloco um por mês, que a gente tá consumindo bastante. Aqui é o sachêzinho que eu sempre coloco pro chuequinho. Ainda agora ele já comeu um. Ele não come isso aqui todo dia, tá, gente? Mas eu sempre coloco nas compras. Quando eu tô lá, eu lembro. Aqui é a mistura. Comprei pouca mistura, porque ainda tem na geladeira. E depois que eu faço a... Comprar as misturas que vai acabando. Aqui foi laranja, gente. Pra esse período a gente tá consumindo bastante. Tava barato. Tava R$1,99. A gente colocou esse canto aqui. Abacate agora, né, Sarin? Uhum. Tava R$3,50. Eu coloquei um. O coco tava muito barato. Olha, esses dois coco só deu R$3,50. Vou ver aqui que receita eu consigo fazer com eles. Aqui, gente, é... Toda vez eu compro essas folhinhas. As folhinhas murcham, fica amarela. Eu estrago e não uso. Mas amanhã eu quero começar a fazer suco detox. E aqui é o coco. Tava só R$0,99. Aí eu coloquei. Pra lavar, gente. Isso aqui tudo. Depois que termina tudo. Tem que tudo... A gente tem que limpar, gente. Tem que esterilizar tudo. Pra guardar tudo. Porque a gente não sabe quem pegou, né? Então a gente tem que guardar as coisinhas esterilizadas. Tipo, o que que eu faço? Eu pego o álcool e o... Um álcool. E vou borrifando com um paninho. E vou passando. Aqui é a maçã. Não tava muito bonita essa maçã. A gente agora tá consumindo muito maçã. O quilo tava só R$5,00. Aí aqui tem... Cebola. Beterraba. Aqui é a batata doce. Que eu vou fazer uma receita. Que eu não sei da qual. Comprei um quilo. Também tava barato. E aqui é a cartela de ovos que sempre tem que ter pras receitinhas. Meus amores, agora eu vou tirar isso aqui tudo e volto com a parte de limpeza. E falando no final quanto deu minhas compras. Então, meus amores, voltando. A gente vai falar agora só da parte de limpeza que eu ainda não tinha mostrado. Eu comprei esse... Tá dizendo aqui que é anti-odor jabuticaba. O jabuticaba. Foi R$2,00. Dentro dele, gente, ele é tipo um... Isso aqui é vinho. Ele é tipo preto da jabuticaba. Vocês sabem que é preto, né? Aí que passou, limpou. R$3,50. Esse foi R$2,00. Cada detergente desse de lavar louça foi R$1,00. Coloquei R$2,00. Coloquei R$2,00. Esse sabão em pedra, o Juá, foi R$5,00. Água sanitária eu já comprei uma de 2 litros para dar o mês. O dragão foi R$5,50. Esse vidão aqui de amaciante foi R$7,50. Ele já é 2 litros, concentrado. É muito cheiroso. Dois creme dental, R$3,50. Coloquei só um sabão, porque eu ainda tenho dois lacrados de pacote. E coloquei esse aqui de caixinha. Foi R$5,50 omo. Cada sabonete desse foi R$1,10, porque eu coloquei só R$6,00. Porque eu ainda tenho, gente, eu ainda tenho cinco ali das outras compras. Aí eu vou só repondo o que tá faltando mesmo. Esse... Eu achei barato esse esponja de aço. Foi R$0,85. Eu achei barato. Aqui é um pós-pós, né? Pós-pósinho básico que sempre tem que ter. E aqui tem dois shampoos, gente. Eu comprei esse shampoo. Comenta nos comentários se vocês já usaram, se ele é bom. Ele era o do mais barato que tava lá. Que ele é shampoo e condicionador. Dois em um, com vitamina. E esse aqui... É... Perfume original. É para hidratação. Cada um desses foi R$6,00. Então, meus amores, eu fiz essas compras, eu fui em dois supermercados. Porque um é perto do outro. E ela, ao todo, um supermercado eu gastei R$260,00 e no outro R$100,00. Então, se vocês são má tudo, dá o quê, Sarinha? R$360,00. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é sal grosso. Do que tava faltando aqui em casa. Sempre ore, meus amores, na sua sombra. Para que o Senhor venha multiplicar. E que sempre venha dar. Então, meus amores, você sempre venha orar. Que Deus venha multiplicar. Para que você venha dar. Emprestar para os próximos. Que precisar. Então, a gente vai finalizar por aqui. Muito obrigada por você assistir esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Se tiver chegando esse vídeo, se eu venho colocar paz, o amônio em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. E até o nosso próximo vídeo. E tchau. Tchau.